Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show! A pegaria e a todos os nossos queridos componentes, mensagem, nem sempre vencer é ser campeão, ser campeão é saber lutar pelas lutas e vitórias. Banda Show! Com vocês! Para vocês! Para vocês! Para vocês! Para vocês! Amém. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho